Seis gírias que eu uso no dia a dia Chega de passar vergonha Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô legal, tô mais ou menos Não pode, música, suas horas A parada é a seguinte, eu não sei se eu vou fazer Vídeo aqui dentro de casa ou se eu vou arriscar pegar umas ondas Caiu um ventão sul aqui Saí do quarto hoje, pisei no chão Meu, cheio, cheio, cheio d'água Enfim, eu não sei se eu vou falar sobre gírias do surf Ou se eu vou dar uma queda Eu sei que eu vou fazer uma paçoca aqui agora Paçoca com farinha Pô, pra dar um gás Numa dessa eu vou ficar tão acelerado que eu vou dar uma queda E depois eu decido o que eu vou fazer Mas acho que eu não vou surfar não Vou aproveitar pra descansar e falar sobre mais umas gírias aí que eu falo E às vezes vocês não entendem Tá pronto o lanchinho Cafézinho Opa, cadê? Café E uma paçoquinha com farinha Eita! Vou comer isso aqui, acho que eu vou ter que surfar Acho que eu não vou surfar na real, galera Tá muito vento Hoje eu vou aproveitar pra descansar Porque minhas perninhas estão mortas Minhas costas hoje amanheceram o meu Muito mal, muito mal mesmo Então, já vou falar sobre as gírias pra vocês Chega de passar vergonha no YouTube Vídeo de hoje, 6 gírias que eu uso no dia a dia Do... Seis de... Ah! Não sou cantor, muito menos dançarino Péssimo nos dois Já tô morrendo de calor Meu, é só eu começar o vídeo e começar a morrer de calor E hoje não tá calor Tá frio, na verdade Tá um ventão Então vamos lá Direto ao vídeo 6 gírias que eu uso no dia a dia Tem um vídeo sobre gírias no meu canal Acho que são 11 11 gírias? 10, 11, alguma coisa assim Vou tentar deixar no card, se eu lembrar Se vocês tem dúvidas sobre alguma coisa que você ouviu falar Em algum canal de surf Ou na praia e tal Comenta abaixo que eu vou fazer mais vídeos sobre gíria Então a primeira gíria de hoje Na verdade, galera O surf tem muitas palavras em inglês Então tem muita coisa que é só traduzir No caso, a primeira gíria de hoje é Big Hider O que é Big Hider? É o surfista de ondas grandes Só que... Às vezes a galera não traduz, sabe? Todo mundo só fala Big Hider Então é na TV mesmo Eu vejo o programa Ah, o Big Hider brasileiro Chumbinho e tal Big Hider Carlos Burlio Big Hider E fala o nome dos caras E aí você tá vendo ali Não entende nada de surf Tá só começando e tal Fica boiando Então Big Hider surfista de ondas grandes Próxima gíria Cavada Cavada Às vezes você tá passando na praia Tem um cara saindo da água ali Falando com o brother É prego Viu aquela cavada que eu mandei lá hoje? Cavada Não tem nada a ver com isso Cavada, galera É aquela curva que você faz Geralmente em direção à onda Você dropa a onda Fica em pé na prancha Às vezes você vai reto Abre um pouco da parede da onda A parede tá aqui Você pega e vai um pouco mais pra frente Pra você fazer a curva Pra voltar em direção à onda Então isso chama cavada Essa curva que você faz Na base da onda Pra voltar em direção à onda Ou pra dar uma rasgada Ou pra dar uma batida Ou pra dar um aéreo Então a cavada é esse movimento Que você vai lá embaixo E volta pra dar uma manobra Bebê? Se não ficou muito claro Comentem abaixo aí Que eu faço outro vídeo Explicando o que é uma cavada Próxima gíria que eu uso Vai anotando aí Bancada Bancada Não é bancada de comida Não é banco Não é bancada de som Não é nada disso Bancada Geralmente é onde tá A vala Não, pera Como é que eu posso explicar isso pra vocês? A bancada, galera Geralmente é o fundo É o fundo do local Do pico que você surfa Por exemplo Ontem eu ainda comentei com o brother aqui Ele comentou comigo, na verdade Ele falou Cara, você percebeu que a nossa bancada Tá ficando mais rasa? Entenderam? Tipo, bancada quer dizer o fundo O fundo de onde você surfa Por quê? É a formação das ondas E a onde tem as melhores valas Pô, cada hora eu falo uma via diferente Daí eu não paro nunca, né? Mas são só seis Hoje eu não vou falar sobre vala Dúvidas? Comentem A bancada altera toda a onda Se dá uma tempestade Dá um tornado em algum lugar E o mar fica muito mexido O fundo, se é de areia Obviamente Vai se mexer Então aquela Conforme a corrente Conforme a tempestade Sei lá, de repente Dá um furacão aí Onde você mora Sei lá E aí O fundo de areia Vai se movimentando Então às vezes fica mais raso Às vezes mais fundo Às vezes cheio de imperfeições Então isso chama bancada Ah, como que tá a bancada Lá em Pontal do Sul Ah, a bancada em Pontal do Sul Tá melhorando Parece que ficou mais Ontem foi essa conversa Que a gente teve ali É, a bancada de Pontal Parece que tá ficando mais seca Daí tá ficando mais buraco Porque a onda aqui Pô, já falei outra gíria Vou deixar o vídeo no card aí Tem um outro vídeo Que eu já falei sobre algumas gírias Então se você sentir falta De alguma gíria Comenta abaixo aí Então eu não consigo terminar uma frase Sem falar alguma outra gíria Daí se eu ficar parando Ferrou A bancada de Pontal É a... Favorece Pro surf De longboard De onda gorda De onda mais cheia Não que longboard goste De onda gorda Mas enfim Eu gosto de surfar de long De pranchão Quando a onda tá mais cheia O fundo de Pontal do Sul Andou mudando A vaga era um pouco mais pra lá O lugar que a gente surfava Agora tá vindo mais pra cá Por quê? Tá vindo essa areia A areia tá modificando E a bancada Que é esse local Esse fundo Tá modificando também Espero que tenha ficado claro Bancada Vamos lá Próxima gíria Banco de areia É, banco de areia É meio parecido com bancada Então essa foi Essa é a... A quarta gíria Banco de areia É mais ou menos como bancada Banco de areia É... Como é que eu posso dizer? A onda vem Bate no banco de areia E quebra Então os bancos de areia Se movimentam Isso aí lá Ficou claro isso Mar flat Ou miado Às vezes você escuta também Pô, como é que tá lavá-la hoje? Escuta de um outro cara Ah, tá flat Tá miado Fica boiando, né? Não, mar flat Flat do inglês Superfície plana Flat Gente, tem onde tá? Não sei se vocês que surfam Usam essa gíria aí Flat margarete Por quê? Sei lá por quê Só porque combina Eu acho Pô, cara Hoje tá flat margarete Lá aí Não tem nada Você já subentende Que não tem nada Ou então Pô, daí Tá miado lá ainda Não tem nada de onda Ah, hoje a vala tá miada demais Não vale a queda Então você não vai surfar hoje Beleza? Sexta e última gíria que eu uso Que eu falo muito Só que às vezes não sei se vocês entendem É quebra coco Ou somente coco Na verdade as palavras vão diminuindo, 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 né? Até mesmo as compostas e vão cada vez ficando menores E o quebra coco se tornou coco Ah, hoje como é que tava a vala? Ah, peguei umas ondas no coco No coquinho Pô, fiquei no coquinho ali hoje Que é aquela primeira sessão de surf que rola Você entra na praia Tem a primeira sessão Primeira sessão de onda Ali é o coco Ou quebra coco Por quê quebra coco? Geralmente a primeira sessão fica no seco, na areia Bem raso Você quebra quilha Quebra bunda Quebra quadril Quebra cabeça Quebra tudo ali Quebra coco Então essa foi a sexta gíria E terminamos o vídeo por aqui Obrigado por assistir todo mundo Se você tem alguma dúvida Ou alguma outra gíria que você não sabe Tem curiosidade Comenta abaixo que eu posso fazer um vídeo sobre a sua pergunta Valeu, obrigado por assistir Tamo junto Foi! Tchau! 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 Tchau!